Opa, e aí mano Piglin, como tá aí o novo Nether, tá legal? Então né, ainda bem que você comprou o Minecraft original lá na Gatinho Shop e agora você pode aproveitar a nova versão né? Então aí ó, Minecraft original, Gatinho Shop, link na descrição. Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um episódio de um, mais mudinho, dois e arco do Nether hein galera. Passando os episódios aqui ó, na 1.16, olha os blocos novos que a gente pegou, se eu não me engano no último episódio. Ah, no último episódio a gente pegou esse bloco aqui, fizemos o portal customizado, aí tá rolando os vídeos da hora aqui do Nether, hein, passa no canal e vê. Como vocês viram aí no título, hoje a gente vai achar Netherito, que é o novo minério, porque eu quero fazer pelo menos a picareta talvez, não sei, eu quero fazer alguma coisa. Quer saber? Vamos ver se eu faço uma armadura completa de Netherito hoje, vai, vamos ver se eu tô bando bagulha. Mas pra fazer armadura de Netherito é um pouco complicado, porque, bom, eu não sei se vocês sabem, mas o Netherito funciona mais ou menos igual ao Lápis da Azul, ele spawna da camada 7 até a camada 23, porém ele não é que nem o Lápis da Azul que spawna vários, ele spawna pouquinho. Se der muita sorte, spawna 3 juntos, se der muita, muita, muita sorte, 4, mas o normal é achar 1 ou 2. Tá bom, tem um outro problema, ele sempre vai tá envolvido ou de bloco do Nether ou de lava, que deixa mais difícil ainda. E o comum dele é de se achar nos fios de lava. Se você sabe um pouquinho do Nether, você sabe que nas camadas baixas sempre vai ser lava. Mas, como eu sou eu, né, eu tenho um método muito bom de se pegar, Netherito. E pra ser sincero, com esse método eu fico até que um pouco... Peraça, salada que eu decorei, gente, pra ser do portal. Aproveitando que o Enderman tá revoltadão, mano, é, eu não sou de falar isso muito, mas se inscreve no canal, metade das pessoas que assistem os vídeos não é inscrito. Então, por favor, vê se você tá inscrito aí e se você não tá, se inscreve no canal que é muito importante e me ajuda muito, tá bom? E já deixa o like aí, aproveitando que tá descendo aí, mano, eu quero ver. Ó, quem dá like aí, comenta like aí, quero ver pra saber quem comentou, hein. Bom, de qualquer forma, vamos começar aqui dando uma olhada nos meus livros encantados. Bom, é, dessa vez eu vim um pouquinho mais preparado que o último episódio que eu precisei encantar itens. Eu já farmei em off, então a vida tá boa aqui e a gente vai precisar se preocupar tanto assim. Tá, deixa eu já contar de cara o nosso objetivo pra vocês. Vamos encantar essas armaduras aqui rapidão e tentar pegar proteção contra explosões. Por sinal, hoje saiu o primeiro vídeo aqui do arco do Nether, espero que vocês estejam gostando dos vídeos, mano. Ainda não tive tempo de ver se vocês estão gostando ou não. Aqui foi proteção contra explosões 4, boa, vou pegar. Durabilidade 3 e superação 3, nossa, level bom ainda. Bom, eu tenho que ir com calma nos níveis, que eu tenho que ter pelo menos 30 níveis pra poder encantar as coisas. Vamos torcer pra que alguma hora venha alguma coisa boa. Tá, atualizações. Tem uma bota com durabilidade 3, consegui a calça, aqui ó. Proteção contra explosões 4 e durabilidade 3, tá ótima, não precisa de mais coisa não. E veio proteção contra explosões 4. Bom, o ruim é que essa armadura não tem quebrável 3, mas ela tem espinhos, espinhos faz estragar mais rápido. Bom, agora só falta essa bota aqui, então não vou ligar muito. Agora só continuar formando XP até o 30 e não falta muito não, não demora tanto assim. Tá bom, acredito eu que só uma peça de armadura não ter na proteção contra explosões não vai fazer uma diferença enorme. Ah, eu vou morrer só por causa disso, sabe? Então eu vou com a botinha de proteção contra fogo mesmo. Não é, eu vou com essa botinha de diamante aqui que ela é boa. Tá, o próximo passo é o seguinte. Eu recomendo você ter uma farm de aranha ou de ovelha. Você precisa de muita lã, pronto, bastante lã. E você também precisa de muita madeira. Tá, vamos se arrumar aqui então vai, pra sair daqui. Pronto, estou cheio de proteção contra explosões e só uma proteção 4 normal e peso pena pra caso eu caia em algum lugar. Tenho comida, isqueiro, minha vara de pesca eu vou deixar aqui, minha pau também eu vou deixar. É, tenho tudo que eu preciso. Agora eu vou pro Nether e mostrar o melhor jeito de conseguir Netherito no Survivor. É sério, é muito bom tipo esse, tipo, muito bom mesmo. Ah, não sabe? Bom dia, como está? Quer entrar? Pode entrar, velho. Ó, esse daqui é o Itimalia branco. Esse daqui é o Itimalia preto. Qual que você gostou mais? Ah, tá com frio? Vai na lareira lá. Eita, não tá mais. Ah, verdade. Uma informação importante também. É, se você puder levar uma picareta pro Nether, tipo, de preferência uma que tenha eficiência pelo menos 3 de diamante. Ou alguma picareta que você tenha aqui que abre Nether Rack Instant Mine, seria bem bom. Se não me engano, pra lá tem uma fortaleza. Também seria muito bom eu fazer uma poção de proteção contra fogo, mas não vou fazer agora. Sai, sai, sai. Nossa, tu não morre não, louco? Vou andar reto aqui, vai. Só marcar a coordenada do portal como sempre, né? Recomendo você sempre marcar a coordenada do portal se você não tiver bússola ou algo do tipo. Se bem que bússola não funciona aqui, acho. Esse plano não tá bom, galera. Calma, abortar. Vai precisar de mais um passo que eu vou fazer agora. Tá, beleza. Chegamos aqui onde eu queria. Essa aqui é a fortaleza que a gente achou no outro vídeo. Eu vim nela pelo seguinte motivo. Eu quero achar cubo de magma. E até onde eu sei, cubo de magma tem nas fortalezas. Sério que foi tão fácil? Aí pronto. Finalmente estamos chegando em casa aqui nas coordenadas. Eu acabei de descobrir que o vídeo do Matando Os Negócios lá na fortaleza não pegou. Bom, de qualquer forma, eu tô com cinco creme de magma. Eu sei que pelo menos um eu gravei. Então provavelmente eu uso só uma poção pra ninguém falar nada. Opa, chegamos aqui no portal. Uma coisa que vocês podem perceber também é que eu tô tendo que comer carne de Rogni. Morre. Morre, praga. Vem, vem, vem. Morre. Tá, temos tudo que a gente precisa. Meu Deus do céu. Não foi. Tá, eu preciso subir e todos eles estão lá. Eu tô ferrado. Boa sorte, man. Valeu, valeu. Fica presa aí. Valeu. Bom, agora o resto é até que tudo bem fácil. Eu preciso de poucas coisas. Um, dois, três. Tá bom. Pega um fogo do Nether que é pra ter aqui. Ó, falei que esse pó de blaze é importante, ó. Não falei pra vocês? Mas de qualquer forma ainda acho que eu tenho aqui. Aqui. Ah, tenho. Não falei? Agora eu boto o creme de magma e eu pego pó de glowstone, se eu não me engano. Se eu fosse uma glowstone, aonde eu iria me esconder? Ah, mano, eu lembro de ter pego. Não tá aqui mesmo? Tá, não, não. Vou achar, vou achar. Glowstone, cara. Tipo, não é um bagulho raro. Tá, eu tenho que achar uma única glowstone rapidinho, daí eu pego ela e volto e falto daqui. Olha, senhor, sabe onde tem uma glowstone, mano? Ah, ali em cima. Obrigado. Caraca. Tá, só pra garantir que eu não vou cagar todas as poções, vou colocar só em uma. Ah, não era. Era a redstone, então. Então não ia cagar nada, né, pelo jeito. Agora, quando essas poções ficarem prontas, a gente já vai ter tudo o que precisa pra fazer o esquema pra achar netherite. E é muito simples, de verdade. Vocês vão gostar. Agora eu vou começar o meu esquema. Não tem nem como falar que copiou, porque, tipo, sei lá, não deve nem ser do vídeo disso no YouTube ainda. O rolê da cama, eu vi num vídeo, mas eu que adaptei a poção e as armaduras e todos os esquemas, tá bom? A essa altura eu estudei por mim próprio. Enfim, esse vídeo aqui exigiu muito trabalho e esforço e estudo. Então, se você puder me ajudar aí dando um like ou mandando pra algum amigo ou se inscrevendo se não for inscrito, mano, ia ajudar muito. Porque você tá vendo até aqui? Porque você realmente gostou, né? Ó, aqui é um lugar que eu já poderia ter, basicamente. Ou não? Não, ainda não. Nossa, tá longe de tenda. Lembrando que a gente tem que chegar até a camada 14. 14, boa. Tamo na camada do sucesso. Agora é o seguinte, eu vou passar o meu esquema pra vocês. Primeiro, né, cava o túnelzão reto aqui, ó. Ah, vou acabar até aqui que já tá bom, já que agora aqui a gente já chamou problema. Agora, vocês vêm aqui. Pode ser aqui no meio mesmo. Você vai segurar aqui, ó. Segura o botão até o final. Cara, aqui vai dar problema porque tem muita lava. Tá, agora o esquema é o seguinte. Você segura o botão até onde der e bota uma cama, beleza. Daí você vem aqui e bota uma cama também. Lembre-se de cobrir todos os lados possíveis. Tem uma armadura de porção contra fogo e você faz o seguinte. Bom, aqui nós tivemos um probleminha com lava, né. Mas a gente tampa essa lava aqui. Enquanto isso, vamos olhar aqui esse lado. Vocês viram que, ó, a gente tá no difícil. A gente nem tá perdendo vida com esse esquema. Então, recomendo muito aí. Agora é só a gente fazer um pouquinho até achar. Bom, na parte dos membros, eu queria mandar um salve pro Oiki Matias, pro Pudim, pro João Ítalo, pro Um Idiota, pro Mainelote, gostei do seu nome. Pro João Vitor, pro Debbie Lloyd, pro Kuala Sensei, que é membro há três meses, mano. Obrigado. Pro Nitrioff, pro Reventure, que é membro há dois meses também. Muito obrigado. Pro VZGame, pro BrutusFF, pro ZPDKiller. Galera, muito obrigado por ser membro. E se você não é membro, vira membro aí, pô. É só desconto, você ajuda muito o canal, tipo, muito mesmo. E tem muita coisa na comunidade do canal, no Discord. E o resto é segredo. Vira membro aí que você descobre. É nóis, então... Ó, deixa ele ver quanto dano que dá, produzindo de qualquer jeito. Meio coração. Bom, vale lembrar que você não vai achar aí o segundo bagulho, né. O novo minério do jogo aqui é o mais difícil, né. Mas eu vou fazer esse esqueminha aqui que quebrou uma área boa. Se eu não me engano, ó. Esse buraco aqui é pra ser coisa de 470 blocos. Eu não tenho certeza aqui. Eu vou quebrar aqui tudo e a gente vai descobrir. Mas é que não dá pra pegar tudo, né. Porque alguns queimam, né. Aqui, perfeito. Ó, não tenho nada. É, queima muito bloco, não dá pra ver. Já é na parte dos inscritos? Franks Meme, Sad Boyzinho, Gordinho Enrolado, Paulo Vitor, Edma, Nego Gleu. Vai vida, agora é tudo. Me dá o livro, ó. Não tem visão mental, não, né. Principio Explosion, que o aniversário dele foi dia 21 do 1. Aí, ó. Já passou, mas feliz aniversário, hein, mano. Ah, feliz aniversário, CPU Explosion. Pro Megamaster, pra Ias Mingodinho, pro SKS, pro Elon Mariano, pro Rafael Pla e pro Sonolento. Valeu aí pra todo mundo que é inscrito. Se você não é inscrito, se inscreve aí. O botão tá aí embaixo. E não esquece de comentar alguma coisa pra gente colocar você aqui no livro dos inscritos. Ó, gente. Eu finalmente achei o minério. Eu quero mostrar pro Delete. Ó, Delete. Fala na cá, ó, Pia. Funcionou isso aí, Anxê? Funcionou aqui, ó. Eu tava fazendo time lapse até agora, quebrando. Olha aqui, ó. Acabei todas essas camas e reabasteci o inventário, ó. Tá vendo? Caralho, véi. Acho que não ia funcionar não, mano. Tá achando que não ia funcionar? Aí, ó. Mano, é só... É que eu achei que você ia morrer até lá. Não tira a vida, não? Não, por causa que, ó. Eu fiz armadura aqui, ó. Ó, proteção com explosões. Meu Deus, Delete. Você não acredita quantos que veio? Quantos? Um só. Cinco. Aqui, ó. Caramba, é tão raro assim? Eu falei que o bagulho é louco? Ó, eu tenho uma... Minha pequena deficiência é a quatro. Vamos ver quanto que demora. Demorou, hein? Tá bom. Delete. Oi. Vamos pra casa e vamos decidir juntos qual que vai ser o primeiro item que eu vou fazer de netherite. Que isso aí. Ah, o porcão lá, né? Mas ele tá no meu portal, louco. Ele tá no overworld? Ele tá no overworld. Ó, galera. Participação especial do Delete aí, ó. Tamo falando por telefone sem fio, né, Delete? Telefone aqui. Sabe o que é esse telefone de barbante? Lata. Ah, sei. Que é esse daqui. Esse barbante aqui. Aqui segurou o cavalo. Ó, Delete, Delete. O que você acha que devia ser a primeira coisa que eu devia fazer com meus escombros ancestrais? É o nome do negócio. Pra você ter noção do bagulho. Mano, eu não sei nem o que é isso direito, velho. Porque eu tô tão foda da versão. Eu vou te mostrar. Calma, ó. Ele vai esquentar e ele vai virar fragmento de netherite. Agora eu já posso fazer a barra de netherite? Deixa eu ver. Netherite. Não. Netherite. Barra. Eu aprendi a fazer. Cadê? Deixa eu ver. Netherite. Não. Netherite tá com nada não, hein? É, não tá achando aqui, Delete. Aqui, achei. Barra de netherite. Meu Deus, eu não posso fazer ainda, Delete. Por quê? Eu achei um daquele bloco, né? E daí quando eu esquentei, ele virou esse item aqui que você tá vendo. Esse fragmento de netherite. Olha como que faz uma barra. Nossa. Bom, e isso vai ficar pro próximo episódio. Eu vou dar uma minerada, talvez em off, ou talvez no vídeo. Mas, ó, Delete. Eu não sabia que era assim, não. Achei que era só colocar no fogo lá e dava o minério. Eu também achei. O bagulho é difícil, mas você viu que o meu método é bom. É melhor do que ficar minerando, né? Então, ó, quem viu o vídeo até aqui, deixa o like, se inscreve no canal. Não esquece de passar no canal do Delete, não tá na descrição, mas passa pro canal do Delete, comenta alguma coisa lá. E, ó, quem não tá ligado nesses vídeos da maratona de nether, passa aqui no canal, que é o primeiro link na descrição, que é o primeiro link na descrição, que é pra gente, a gente falou, e... Oba, oba!